Abre minha visão, o jeito do amor Focando pé no chão, alcança as estrelas Vim poder, onde mover as montanhas Quando quer acontecer, perrupa as barreiras Pago amor, não existe fronteiras Tenha presa quando quer, não tem hora de chegar Não vai embora Chocou minha atenção a força do amor Que é livre pra voar, voar para sempre Que é voar, navegar outros mares Dá um tempo sem se ver, mas não se separa A saudade vem, quando eu não me importar Mesmo quando eu quis morrer Os cintos de você, você me fez só Eu não sei, não é questão de aceitar Eu não sei, não sou mais uma nega A gente não pode perder A vida é pessoa que ensina Sei como não está razão Mas só dá pra casa Eu quero ouvir vocês agora Vai lá, baixe aí, gente Abre minha visão, o jeito do amor Vamos lá Abre minha visão, o jeito do amor Eu não penso que essas estrelas Abre minha visão, o jeito do amor Lindo Tudo que eu posso Eu não penso que essa estrelas Se eu falar no amor Não existem fronteiras Tenha presa quando quer Não tem hora de chegar Nova e mora Você não é questão de aceitar Sim, não sou mais uma negra A gente não pode pedir Se a vida é que sou de ensinar Sei que eu não vou me dar Mas eu não vou me dar Sei, não é questão de aceitar Se não há nada que eu possa fazer A gente não pode pedir Se a vida é que sou de ensinar Sei que eu não vou me dar Mas 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 eu não vou me dar Beleza, foi bonito Obrigado, gente